Vamos lá. Agora o que nós queremos fazer é o seguinte, nós queremos colocar dentro do cliente, dentro do form de cliente, a mensagem. Nós queremos inserir dentro de um elemento do DOM e não como um window alert. Porque o window alert você não consegue manipular, não consegue pôr cor, não consegue deixar elegante. Ele tem o formato dele padrão ali e pronto. Se você quiser uma caixinha, um painel de mensagem, é legal você criar um visual para esse tipo de situação. Então nós vamos tirar de dentro do window alert e vamos sair dentro da página a mensagem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um local onde essa mensagem vai aparecer. Então aqui abaixo do título, por exemplo, ou dentro do próprio form, nós podemos criar uma div antes de todas elas, antes do nome, antes do e-mail, antes de todas elas. E chamar de div com um id mensagem. Ou mensagens, o nome da minha div. Mensagens, porque todas as mensagens vão aparecer aqui dentro. Ao invés de aparecer no wallet. Pronto, então eu criei um local, um elemento no DOM, um elemento de tela, onde nós vamos receber essas mensagens. Esse elemento não tem cor, não tem tamanho, não tem formato, não tem nada. Ele está só ali, ele é invisível. É um elemento invisível. Se eu quiser começar a dar aparência para ele, eu tenho que configurar o quê? O CSS dele. Ele não tem aparência nenhuma, ele está invisível. Ele existe no DOM, mas ele não tem nenhuma identificação visual. Para nós, humanamente falando, não tem nada que faça a gente perceber que ele está ali dentro. Se você carregar a página, se você carregar a página aqui, ele não está aqui. Ele está aqui. Você pode perceber que ele está aqui. Olha lá. Ele só ocupou um espaço aqui a mais, olha. Está vendo? Espaço a mais. Ele está ali, olha. Aí. É esse cara ali, olha. Olha lá. Está vendo? É esse cara aí. Ele está lá. Ele está ocupando espaço. Na verdade, a única coisa que a gente pode ter a ideia de que ele está lá é isso. Esse espaço que aconteceu aí. Depois a gente pode até fazer, falar que ele vai ficar não visível. Não ocupar esse espaço enquanto não tiver mensagem. E depois ele ocupa o espaço. Porque até então, quando carrega a tela, ele já está ocupando o espaço ali. Né? Está invisível, mas ocupa o espaço. Beleza? Então, beleza. Aqui, ao invés de colocarmos no window alert, onde nós queremos colocar? Naquele elemento. Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Acessar o elemento. Mensagem. Document. Get Element By ID. Acessa o cara. Por exemplo, como se chama ele? ID. Mensagem. Certo? E coloca uma coisa dentro dele. Inner Text. Opa, então eu nem preciso fazer isso aqui, ó. Ó. Eu já acessei o elemento. Já acessei o elemento. E ponto Inner Text, já estou atribuindo algum texto para dentro dele. E coloco aqui alguma coisa. Blá, blá, blá. Só que eu não vou pôr blá, blá, blá. O que eu quero pôr? O que eu quero colocar dentro daquele elemento? Qual é o texto que eu quero inserir dentro dele? Mensagem de validação. A mensagem de validação. É isso aqui, ó. O que eu falei? A mensagem de validação vai ser um... Vai cair dentro de um texto interno. Inner Text de um texto interno. Do elemento tal. Então perceba o seguinte, ó. Document.getElementById. Esse cara aqui, ele me retorna quem? A div. Essa div aqui, ó. Só para você entender aqui. Acompanha o raciocínio. Esse cara aqui, ó. Retornou para mim a div que tem o id igual a... Raciocina comigo. Ó, mensagem. Certo? Tá ali, ó. Aí. A div que tem o id igual a mensagem. Certo? Esse até aqui, ó. Esse comando aqui, ó. Sem o ponto. Até aqui, ó. Esse cara aqui me devolveu esse verdinho aqui. Beleza? Quem que é o Inner Text? O Inner Text é esse espaço aqui, ó. Isso é o Inner Text. Isso é o Inner Text. É o que tá selecionado ali. Aí eu falei assim, então... Então, desse elemento, ponto Inner Text, ele me leva nesse local aqui, ó. Você tá falando lá dentro, você atribua, o senão de igual quer dizer atribui, atribuição, atribua o seguinte texto, mensagem de validação. Então, toda mensagem de validação, por exemplo, essa foto deve ter no máximo um megabyte. Essa mensagem... A foto não, a foto. A foto, por exemplo, essa mensagem é a mensagem que tá aqui dentro. Pode ser que ela esteja maior, tenha mais texto aqui dentro. Mas, esse aqui é o Inner Text. Você vai jogar aqui. Ele vai cair entre o div barra div. Você falou assim, ó. Acesse o div pra mim, e no Inner Text você coloca esse texto. Tá? Por exemplo, ó. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Comando Inner Text. E vou jogar lá no console. Aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui, ó. Zé Ruela. Opa. Ah, tá. Não tem. Deixa eu carregar aqui a tela do dinheiro. Carreguei. Não tá salvo o meu código. Não tá salvo aqui o meu... Ah, mensagens, né? Ah, é. Então, deixa eu pôr... Deixa eu só mudar aqui o comando aqui, ó. Mensagens. Olha lá. Não, é que é assim. O... Quando você... Ah. É assim, tá? Aí, pronto. Eu... Eu misturei com o CSS aqui, tá? É aqui, ó. Deu bem que vocês me avisaram. Aí. Tá? Achei o elemento. Não sei da onde que você fez isso aí. É do... Na minha cabeça tava com o CSS aqui na cabeça. Você viu como que bug? Dá um bug no cérebro? É isso. Entendeu? Você não pode confiar na memória. Então, o que eu falei? Tá aqui, ó. Localizei o cara. Localizei o cara. E mandei... Inseri um texto dentro dele. Tá vendo? Zerruela. Ó. Se eu mandar colocar aqui, ó. Olha como tá. Div e D mensagens. O inner text tá. Zerruela. Beleza? Entenderam isso? Eu posso vir aqui e colocar qualquer coisa. Né? Eu posso vir aqui, ó. Vou declarar aqui, ó. Var mensagem. Ó. Mensagem recebe, ó. Curso top. Ó. Você viu? Curso top. Aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Eu declaro, eu vou gravar mensagem. Eu falo que vai receber o quê? Mensagem. O que que é a mensagem? Curso top. Curso top caiu lá em cima. É a mesma coisa aqui, tá? Eu tô falando a mensagem. Isso aqui é a minha mensagem. Que foi montada anteriormente. Agora vai cair no inner text. Beleza? Agora esse alert a gente não precisa mais, ó. Tá lá. Então vamos ver. Vou carregar aqui minha página. Não vou preencher nada. Vou deixar tudo inválido. Salvar. Olha só o que ele fez aqui, ó. Preencha o campo nome. Preencha o campo e-mail. Preencha o campo certo. Selecione pelo menos um custo de interesse. Selecione na foto. Tudo. Tá tudo aqui. Todos os B.O. Todos os B.O. que aconteceram. Apareceu agora aqui. Beleza? Só que você não quer que esse negócio fique aí, né? Você quer que ela sonhe. Então ele pode dar mensagem. Colocar um botãozinho X aqui pro cara clicar e ele sumir. Senão ele vai ficar aqui pra sempre esse negócio. Primeiro eu vou dar um formato pra ele. Um visual. A gente põe um Xzinho. O cara clicou ali. Desaparece. Tá? Então faço isso aí.